Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Feira de Cultura, primeira edição deste ano será em homenagem às mães. Amanhã é feriado, confira como ficam os serviços públicos no dia do trabalhador. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Feira da Cultura está de volta e na primeira edição do ano presta uma homenagem para as mães. O evento, promovido por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, acontecerá no sábado de 11 da manhã até 9 da noite e no domingo, dia 5, das 11 da manhã até as 6 da tarde. A Feira de Cultura, de Dia das Mães, terá participação de 93 expositores divididos em diversas categorias, como móveis, antiquário, artesanatos, manualidades, artistas plásticos, jardinagem, saboarias, brinquedos infantis e gastronomia. O evento também terá diferentes tipos de pratos, como torresmo com mandioca, fraldinha com farofa de banana, acarajé, tapioca, pastéis, galinhada, queijos, caldo de cana e cerveja artesanal. Na programação, apresentações musicais e de dança. No sábado, tem show com samba de Vera e Blackjack 21. No domingo, os destaques são a cantora Maroá e a orquestra Anceser. Amanhã é dia da tradicional Corrida do Trabalhador. Organizada pela Futel, a Corrida do Trabalhador deste ano terá o recorde de mil participantes inscritos. Durante todo o dia de ontem, os corredores puderam retirar seu kit no Parque do Sabiá. A Corrida do Trabalhador abre o circuito e corridas da Futel 2024. Com o percurso de 5 quilômetros, a largada será às 8 da manhã, em frente ao palco multiuso, próximo à portaria do bairro Tibere. Devido ao feriado do Dia do Trabalhador, comemorado amanhã, 1º de maio, a Prefeitura de Uberlândia terá alteração no expediente de diversos serviços. Os parques, o Centro Administrativo Municipal e os espaços culturais, como Teatro e Centro Municipal de Cultura, estarão fechados. Assim como não haverá coleta seletiva nem de lixo neste dia. O AIS permanecerá abertas para atendimentos de urgência e emergência, enquanto as UBSFs, UBSs e ambulatórios estarão fechados. Os parques também estarão abertos ao público do mesmo modo que Mercado Municipal e Zoológico. Para saber todos os detalhes sobre o que abre e também o que fecha, bem como horários de expediente. Nesse feriado, acesse o nosso portal. Vamos colocar o cartão de vacina em dia? Se você é do grupo prioritário para receber a vacina contra a gripe, esse convite também é para você. De segunda a sexta-feira, sete em feriados, 74 salas de vacina estão à sua disposição em todo o município. Nas UAS dos bairros Tiberi, Martins, Planalto, Luizote e Pampulha, o atendimento vai de 8 da manhã até 9 da noite. Já nas unidades básicas de saúde, a vacinação ocorre de 8 da manhã até as 6 e meia da tarde. E nas UBSs dos bairros Roosevelt, Tocantins e Brasil, a vacina pode ser tomada de 8 da manhã às 9 da noite. Acesse o portal da Prefeitura e confira qual a unidade mais próxima de você. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.